Sete horas e vinte e um minutinhos, olha, nas últimas semanas temos observado altas temperaturas ao longo do dia de acordo com o serviço de meteorologia do estado com a proximidade da nova estação. Pancadas de chuva ocorrerão sempre nas primeiras horas da manhã e em dias alternados. Vamos conferir. As chuvas de março já chegaram para fechar o verão. Em Sergipe elas também abrem o outono e se prolongam até o inverno. É normal, de fato, coincide, né? Nós estamos na pré-estação chuvosa do leste do nordeste da qual se inicia a partir de abril, se desloca até o mês de agosto e de fato os temas que atuam durante o período da estação chuvosa já se faz presente antecipadamente. Portanto, chuvas estão chegando moderadamente e devem se prolongar paulatinamente ao longo dos próximos dias até entrar o mês de abril e em diante. Nos últimos dias o calor está mais intenso em todas as regiões do estado e as chuvas isoladas estão ocorrendo praticamente todos os dias. Situação normal este período do ano. Chuvas que vão aumentando frequentemente. As temperaturas devem se manter. Inclusive, nós vamos entrar na estação de outono, as temperaturas inicialmente dos primeiros meses do mês de outono, ele ainda tem a característica da estação de verão. Então, temperaturas bem elevadas. Somente após a transição do mês de maio em diante, que nós já vamos entrar para a estação de inverno, você já vê uma modificação bem significativa. Mas, por enquanto, teremos temperaturas elevadas, quase que com as mesmas características da estação de verão. Quem espera temperaturas mais baixas e menos calor vai ter que aguardar, porque elas só devem chegar em maio. De fato, elas vão diminuindo lentamente até haver uma transição do outono para o inverno.